E aí E aí E aí E aí Porque que vocês estão tão grandes assim Porque que você tá tão pequenininho Que que vocês As minhas mãos ai ai meu cabelo Meu cabelo ai 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 o que que vocês fizeram comigo Ai A gente não é tão feio Ai ai Me larga ai me larga A gente corta meu cabelo Não meu cabelo não Essa jaqueta preferida Não 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 faz isso Penny Por que que você voltou a ser do mal Quem fez isso com você Ninguém fez isso comigo Fezinho Você que é tonto E nunca percebeu que eu sempre fui malvada E você é uma fedoreta tá fedendo muito mais Agora que eu tô menor Pelo menos eu tenho o tamanho de gente Rapazinho como é que você se sente Estando tão vulnerável com essas mãos Se a minha Nossa se a minha mão te leste lisa E você escorregaça do nada Não não O Coringa Elequina vou vir me salvar O Coringa Elequina vou vir me salvar Eu não vou contar onde estão os mini vilões Ai 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 Não 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 vou falar ai 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 Eu escondi eles debaixo da casa da Arlequina Tem uma passagem secreta lá É verdade Olha aqui, a gente vai ver com você E se for mentira Você nunca mais vai ver com você Não é mentira, mulher gato E você nunca mais vai ver ninguém E eu vou te mandar pra Guatão City Não, não, não Melhor que isso, mulher gato Guatão City é muito pouco pro pezinho Vamos deixar ele aqui O It vai saber brincar com ele Deixa ele aqui, Pedro Olha Não, não, não Não me deixa aqui É que é fingido Tchau, pezinho Tchau Não fazem mal pros mini vilões, por favor Mulher gato Não faz nada Pra fazer mal pra sua filha Não Tchau, pedindo Tão lindo E agora como que eu vou sair daqui? Eu não consigo nem avisar o Coringa Mas é um mentira Os mini vilões não estão na casa da Arlequina Eu preciso de ajuda Galera Olha só onde eu tô A Penny, a mulher gato e a Arlequina Me colocaram aqui E eu não acredito que a Penny voltou a ser malvada Vocês precisam me contar o que que aconteceu Eu tô presa aqui Eu não consigo nem sair Olha só Não dá altura pra eu sair Não dá altura pra eu sair O que que eu... Meu Deus Meu Deus Ela é a filha do chamador desconhecido Se ela me ver aqui já era Eu preciso fugir Mas se bem Isso é inventar uma história Falar que a mulher gato tá contra o pai dela E pedir ajuda pra ela Pode ser isso Ai meu Deus Filha do chamador Filha do chamador Filha do chamador desconhecido Aqui Sou eu Não é o Felipe Não sei Felipe Calisto Ah Me solta Você sabe que eu e seu pai não somos grandes amigos Mas tem um problema A mulher gato tá armando contra ele A mulher gato tá armando contra o chamador desconhecido Sim Ela, a Penny e a Harley Quinn A Harley Quinn tá de volta Ai eu tenho que contar essa novidade do meu pai Que a Harley Quinn voltou Voltou pra um monte de vilões E vai acordar Ai A Harley Quinn é do mal E ela quer roubar a coroa do seu pai também E por quê? Sim Todo mundo quer a coroa do seu pai Inclusive a sua Você acha que se a mulher gato Virar a rainha dos vilões Ela não vai pegar sua coroa Para dar para a miauzinha? Mulher gato Tá bom Mas sabe o pai? Eu preciso da sua ajuda Você sabe fazer alguns cientistas Que eu sei que seu pai já te ensinou Me transforme humano de novo Que eu prometo Que eu não deixo a mulher gato virar a rainha dos vilões Deixa eu pensar Você tem duas opções Ou você me transforma de volta Ou ela vai dominar tudo E você vai perder sua coroa Você me transforma de volta? Sim Mas eu quero a recompensa Como assim? Aqui? Não Ai meu Deus Aqui de novo não Onde você está indo? Não Para de me ir Ai Eu não sei se confio nessa filha do chamador desconhecido Ela é meio louca Então Sei lá né O que será que ela vai fazer comigo? Que demora Ela voltou Ela voltou Eu só preciso de 5 minutos Olha Pra do que tá O que é isso que tá na sua mão? Ué Não tá vendo? Tem uma poção Eu sei que é uma poção Mas o que tem aí dentro? Não tem coisa de rato não né? Tem poção Vai Me ajuda Vem cá Ai meu Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ai gente Tem cheiro ruim Eu também tô fedendo Eu não tô fedendo Da que a Penha tava segurando Não tô fedendo Tá sim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai você tá aqui Você me ajudou Vem cá Eu preciso da sua ajuda Se o seu pai te descobrir Que você tá me ajudando Ele vai Não encosta Essas mãos E vão pra mim Ai por quê? Eu também vou no Você é a princesa A princesa de todos os supermelões Eu preciso do livro da Balevola E atrair a Penha Me ajuda Vamos Galera Comenta aqui embaixo Que a Penha Deixar meu Deus Me ajude a salvar a Penha E deixar muito lá aqui embaixo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau